Fala, galera! É esse negócio, viu? Fala, galera do ID! Isso aí, beleza? Beleza, beleza, beleza? Bora aprender mais um hoje comigo. Vem, vem, vem. Chama, chama, chama. Qual é a música de hoje, Marcel? Qual é, Riquelmo? Ih, Riquelmo sabe não. Riquelmo é que tá fora de área. Fora de área ou desligado, Riquelmo. Mas bora lá. A música de hoje, galera, sem mais delongas, é Baby Vota, do Piscirico e Thiago Aquino. É eles mesmos, eles. Mas antes disso, vamos aqui, galera. Eu sei se vocês quiserem fazer a aula assim. Todo dia tem ela pra vocês, ó. Passar a passo. Antecipados. Antecipados. Muita movimentação. Todo mundo descendo até o chão. Só aqui no IDENSE. Acesse o primeiro link e faça o cadastro. Sem mais delongas, bora, meninos, chama. Galerinha, é o seguinte, ó. Vamos começar. Uma roupazinha. Muito livre. Pra gente fazer o que quiser. Faz o que você quiser, tá bom? Aí vai começar a parte. Trazado. O que a gente vai fazer, ó. Vamos pra ali, ó. Joga o ovo na frente. Vou trocar. Joga o outro. Aí na volta, eu jogo três, ó. Um, dois, três. Aí vou lá, ó. Vai, tá cá. Faz cara de ruim, vem. Igual o Zing Falam, vem pra mim. Tá? Tá? Cara de ruim. Show. Pronto. Feito isso, ó. Fizemos isso uma vez e agora o que é que a gente... É aqui, ó. Fala com o bebê. Paga o profundo. Um, dois, tchá, tchá, sobe. Tá? Bebezinha do corpo quente. Aí vem, ó. Parece um vulcão. Parece um vulcão. Então, você olhou pra mim diferente aí. Ó. Parece um vulcão. Aí vem, ó. Entra na cabeça, acelera o coração. Faz um vento com o beijo, ó. Bebezinha do corpo quente. Parece um vulcão. Entra na cabeça, acelera o coração. Segura aí, ó. Vamos lá passar adiante, ó. Tchá, tchá. Assim, ó. Foi lá. Subindo. Cara do deboche. Show. Esco o olho. Tcharará. Fazendo tic-toc. Tá bom? Uma vez. Bebezinha do corpo quente. Parece um vulcão. Entra na cabeça, acelera o coração. E é forte, carinha, rebote. Esco o olho. Desenho lá. Fazendo tic-toc. Show. Até aqui sabemos já. Aí o que a gente vai fazer, Ronaldo? Viradinha aqui, ó. Jogou. Mão na cabeça, tá? Aí você começa com a sua direita, tá? Tá bom? Ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Faz três pro lado, três pro outro, tá bom? Aí faz, ó. Um, dois, três. E volta do mesmo jeito que você veio. Do mesmo lado. Show. Aí. Um, dois, três. Aí vem, ó. Bate, abre. Bate, abre. Cruza e descruza. Tchá, tchá, tchá. Mais uma. Joga. Abre. Joga. Abre. Cruza e descruza. Tchá, tchá, tchá. De novo, ó. Virou. Segura. Um, dois, três. Um, dois, três. Braço, braço, braço. Virou. Segura. Um, dois. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Cruza e descruza. Tchá, tchá, tchá. Boa. Aí daqui já vem refrão, tá? Só que aí, galera, bora botar a música pra gente ver como é o espaço da música. Lembrando, ó, teve alguma dúvida de algum passo? Falta o trechinho aí. Solta aí, quero. Ó a rocha, ó. Ê, quem tá bebendo, levanta o copo, aí. A rocha, vai. Essa música parece com uma das antigas, ó. Quem sabe aí, coloca no cimentário. Solta o paredão. Solta o paredão. Larou aí. Bebezinha do corpo quente, parece vulcão. Entrar na cabeça, acelera o coração. Abraço de mim, ó. Subiu. Subiu. Virou. Volta. Agora bate de dó. Tchau, 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 tchau. Eu quero de novo. Eu quero de novo. Eu quero de novo. Eu quero de novo. Baby, volta por favor. Baby, volta por favor. Vem se... Bora bola. O que eu ia fazer, ó? Oh, 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 oh. Chama. Desce o braço. Chama. Desce o braço. Bate. Bate de coração. Tá bom? De novo. Oh, 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 oh. Baby, volta por favor. Baby, por favor. Vem se sentando, amor. Vem se sentando, amor. Oh, oh, oh. Vem me volta por favor. Me volta por favor. Vem se sentando. Tá aqui, ó. Já vai começar de novo aquela jogada que a gente fez no começo. A mesma coisa. Só que a diferença é o quê? Ao invés de fazer uma vez, faz duas vezes. Na segunda virada da música, a mesma coisa. Não tem mudança nenhuma, tá? Exatamente a mesma coisa. Sabendo disso, realmente, coloca só essa parte para a galera dançar comigo. Bora. É muita loucura, quando ela mexe a bunda, eu quero de novo. Geral, vai! Ó. Oh, 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 oh. Baby, volta por favor. Baby, volta por favor. Bateu, ó. Vem se sentando, amor. Oh, oh, oh. Baby, volta por favor. Baby, volta por favor. Vem se sentando, amor. Vem se sentando, amor. Vem pra cantar comigo, tudo da loja. Tiago, aqui não! Vem comigo ainda, vem comigo ainda. Vem comigo um pouquinho. Calma. Diz pra mim, papai! Ó. Bebezinha do corpo quer. Exatamente igual. Tá bom? Fiz essa parte para vocês verem aqui. É duas vezes que a gente repete a jogada de ombrio. E logo em seguida já começa o passo exatamente do mesmo jeito que a gente fez na primeira vez. Tá bom? Vamos lá. Tchau. Solta uma música completa aí para nós dançar completa agora. Bora. Quem tá bebendo, levanta o copo aí! Arroja, vai. Vem. Ei! Essa é pra tocar no paredão! Bebezinha do corpo quente, parece vulcão, entra na cabeça, acelera o coração, sabe que é top, carinha do deboche, pisco o olho, morde lá, fazendo tic-tac. É muita loucura. É muita loucura, quando ela mexe a bunda, eu quero de novo, tu me deixou louco. É muita loucura, quando ela mexe a bunda, eu quero de novo. Bebezinha do corpo quente, vai. Bebe, volta, por favor, vem sentando o amor. Bebe, volta, por favor, vem sentando o amor. E pra cantar comigo, o dono da loja, se há água aqui, não! Bebezinha do corpo quente, parece vulcão, entra na cabeça, acelera o coração, sabe que é top, carinha do deboche, pisco o olho, morde lá, fazendo tic-tac. É muita loucura, quando ela mexe a bunda, eu quero de novo, tu me deixou louco. É muita loucura, quando ela mexe a bunda, eu quero de novo. Joga, joga! Bebe, volta, por favor, bebe, volta, por favor, vem sentando o amor. Bebe, volta, por favor, bebe, volta, por favor, vem sentando o amor. Essa loja é a maior do Brasil. É a loja velha! É pra tocar no paredão. O Pisse e Thiago Aquino! Galerinha, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com o seu microfone e o seu microfone, porque você está falando para o corpo e para a mente. Valeu, é nóis! Tchau! Tchau!